Tente outra vez para esse papo de autoajuda ou música. Mas você já parou para pensar em quantas vezes as celebridades tiveram quedas antes de finalmente chegarem lá? Estamos tão acostumados a ver os famosos em capas de revistas e aproveitando vidas luxuosas que esquecemos que muitos já foram pessoas comuns com diversos tropeços e rejeições pela vida. E foi exatamente por continuar tentando que eles alcançaram seus sonhos. Então pensando nisso, conheça seis famosos que chegaram a fracassar antes de alcançar o devido sucesso. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é diogano com dois ois. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. Número 1, Bill Gates É difícil imaginar, mas o segundo homem mais rico do mundo teve alguns problemas antes de se tornar magnata da tecnologia. A sua primeira empresa foi a Traffoldata, criada em 72 com a proposta de fornecer relatórios de dados do tráfego para engenheiros do setor. O equipamento utilizado, porém, não funcionava plenamente e chegou a falhar em apresentações para possíveis investidores. Além disso, sem pesquisas de mercado corretas, a empresa teve dificuldade em vender a ideia para órgãos públicos e teve que ser fechada em três anos. Apesar disso, ela teve um papel importante para a criação da grande jogada de Gates, a Microsoft. Número 2, Oprah Além de ter vivido uma infância difícil, a mulher negra mais rica do mundo foi demitida do seu primeiro emprego como âncora por ser considerada inadequada para o jornalismo. Após a demissão, Oprah tornou-se apresentadora de um programa matinal e fez tanto sucesso que em pouco tempo já ganhou seu próprio talk show. Número 3, Walt Disney Dá para acreditar que antes mesmo de criar o ratinho mais famoso do mundo, que daria origem a uma das maiores empresas de entretenimento, Walt Disney foi demitido de um jornal por ser considerado sem imaginação. Além disso, seu primeiro estúdio de animação faliu após fechar um acordo em que ele receberia o pagamento somente seis meses depois. Depois desses fracassos, ele decidiu tentar a sorte em Hollywood e foi lá que ele teve a ideia para criar o Mickey Mouse, a Disney e todo o mundo mágico que conhecemos. Número 4, Jay-Z Após ser rejeitado por inúmeras gravadoras, o rapper decidiu gravar seus CDs por conta própria e vendê-los em seu carro. Foi a partir disso que hoje o bilionário criou com dois amigos o selo independente Rockefeller Records, em 1995, com o qual lançou seu primeiro álbum, Resonatable Dalbit, considerado um dos 500 melhores discos de todos os tempos pela revista Rolling Stones. Número 5, Stephen King Antes de se tornar um dos maiores autores de terror do mundo, King teve seu livro Carrie, a Estranha, rejeitado 30 vezes. A frustração foi tanta que ele pensou em desistir e chegou a jogar o manuscrito no lixo, mas a sua esposa, Tabitha King, encontrou o material, achou ótimo e o encorajou a continuar. Ainda bem porque foi esse livro que deu início à renomada carreira do escritor. Número 6, J.K. Rowling De mãe solteira, sobreviveram graças aos auxílios do governo, a autora de uma das séries literárias mais conhecidas do mundo. O caminho, porém, não foi nada fácil. Rowling teve seu primeiro livro da saga Harry Potter, rejeitado 12 vezes, até a publicação ser finalmente aceita pela editora Brunsbury, em 1997, e estourado pelo mundo todo. Número 7, Steven Spielberg Indiana Jones, ET e Jurassic Park são só alguns dos maiores sucessos do cinema de Steven Spielberg. Mas antes de brilhar em Hollywood, ele foi rejetado diversas vezes pela Universidade de Cinema do Sul da Califórnia. Isso não foi o bastante para impedi-lo de conquistar o seu primeiro blockbuster, em 1975, Tubarão. Depois ganhou 3 Oscars, 4 Wemies e, ao todo, seus 27 filmes arrecadaram 9 bilhões de dólares. Então é isso, galera. Esse tipo de vídeo é bom para mim e para você nunca desistir dos seus sonhos. Se algo não deu certo por enquanto, continue tentando que uma hora vai dar tudo certo na sua vida. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações com a opção todas ativada. Até a próxima. Fui!